Bem, a equipe da TV Rio Flores chegando aqui ao local onde o corpo da garota de 16 anos foi encontrado fica aqui nessa estrada que dá acesso ao lixão de pedreiras e o corpo da Adriana Ferreira está logo ali à frente, atrás daqueles portes que estão no chão inclusive aqui você pode observar uma grande movimentação a polícia militar também está aqui no local fazendo a segurança, mantendo a ordem e a polícia civil, o delegado Pérez Lima juntamente com o delegado regional Diego Maciel já estão aqui no local para apurar as primeiras informações e saber como realmente tudo aconteceu desvendar mais esse crime bárbaro aqui na cidade de pedreiras a vítima foi a Adriana Ferreira, essa jovem que tinha 16 anos de idade que desapareceu na última sexta-feira, dia 31 de agosto, do povoado Lago da Onça segundo familiares, ela saiu juntamente com o esposo para visitar uma irmã no povoado Lago da Onça e lá no referido povoado houve uma discussão logo após a discussão, o esposo se dirigiu para a sua residência que fica aqui próximo ao lixão deixando a garota lá segundo informações, ela saiu do local também se dirigindo aqui para casa ela tomou banho, se maquiou e saiu para dar uma volta e os familiares preocupados com toda a situação começaram a procurar pela garota registraram um boletim de ocorrência mas só que hoje, nesta manhã de quarta-feira, ela foi encontrada exatamente aqui nesse local atrás ali dos portes nós conversamos com o esposo para saber como foi que começou essa discussão e o que realmente de fato aconteceu ela saiu sexta-feira, nós saímos, eu mais ela, nós estávamos na casa da irmã dela aí de lá nós estávamos, eu fui para a pescaria, mas os meninos, ela ficou com a irmã dela na casa dela lá da irmã dela ontem, aí a gente foi para a pescaria lá, nós estávamos pescando aí nós chegamos lá, aí eu estava lá na casa da irmã dela, aí chegou aí ela começou a ciúmar de mim com a menina lá, que não tem nada a ver, a menina não está nem falando comigo aí ela pegou, aí começou a me azunhar no início dela azunhar você, ela chegou a falar alguma coisa? o porquê que ela estava com esse ciúme todo dessa garota? o que ela falou? ela pensa que eu não sei, porque tu quer estar aqui, assim, por causa dela, não sei o que eu digo, não, não tem nada a ver com essa menina não aí a gente estava bebendo, eu marrom menino aí ela estava na casa da irmã dela lá, aí chegou lá aí ela começou com ingressão, começou a derrubar a moto, largar os pés em mim aí a irmã dela, eu digo, Adriane, por favor, ajeita tua irmã aí ver se vocês tentam segurar ela aí, porque deu jeito aí, ela disse, dizendo que ia me matar estava com o bolso cheio de sal, disse que era para jogar no meu rosto, na minha cara, até no meu olho aí a irmã dela segurou ela, a irmã dela segurou ela, aí disse assim aí disse assim, não, porque eu vou pegar, eu vou para casa, amanhã eu posso vir pegar ela aqui porque de jeito, não tem condição de andar com ela na rua desse jeito Qual foi a última vez que você viu ela? A última vez foi nesse dia Lá? Feita-feira lá Em povoado, Lago da Onça Isso Aí saiu de lá, dizendo que ia para onde? Não, primeiro eu vim direto para casa Aí ela saiu de lá, eu já estava em casa Aí eu estava na casa da minha mãe E você saiu e deixou ela no local? Foi, ela ficou lá, eu digo, ó Vocês tomam de conta dela aí, porque eu vou para casa Não tem condição de andar com ela de jeito Ela disse que ia me matar, me rasgando todinha Aí eu peguei, eu vim para casa Eu digo, ó, se eu não vim pegar ela hoje, amanhã vamos buscar ela Aí disse que ela lá, a menina, a irmã dela Falando com ela, ela zangada lá, disse que ia dar até na irmã dela Aí disse que veio embora de pé Aí os meninos vieram deixar, a irmã dela veio com ela Deixar ela até ali, de frente ao bar do Jorjão ali de frente, não tem? É isso aí, sim Aí ela pegou, aí chegou, tomou banho Aí trocou de roupa Aí se maquiou, até a maquiagem, vou só falar Espelho Aí ela pegou e desceu Aí disse que ia Disse que ia me procurar e ia na casa da mãe Aí eu cheguei lá Na casa da mãe Eu digo, mãe, eu vou já ali olhar Que ela está demorando demais Eu vou olhar o que é que ela está aprontando lá Eu cheguei lá Aí eu me ensinava, ela já desceu, faz a hora Aí foi isso aí, ela desceu Vocês registraram o boletim de ocorrência? Uhum, registraram Eu não, o tio dela até Essa foi a primeira vez que vocês brigaram? Não, a gente já teve assim Outras discussões? É, mas ela nunca tinha feito isso aí Não tem que sair assim pra... Eu estava até assim, porque ela nunca Ela nunca saiu assim pra desaparecer De jeito Você amava a sua esposa? Amava, sim Muito E a gente continua aqui no local do crime Mostrando toda a situação Inclusive, nesse momento O esposo está sendo conduzido Pelo delegado Pérez Lima Para a 14ª Delegacia de Polícia Civil Para prestar esclarecimentos A respeito desse caso Nós vamos procurar o delegado Para saber mais informações Saber o que a polícia Já apurou até o momento A respeito dessa garota Que desapareceu Na sexta-feira, dia 31 E foi encontrada morta Hoje, quarta-feira Aqui nessa estrada Que dá acesso ao lixão No Morro da Balança A poucos metros Do local Onde ela residia Que dá acesso ao lixão Que dá acesso ao lixão Que dá acesso ao lixão